Nada disso, inclusive, o Tinhorão foi meu convidado na Flip e deu um show ali naquela tenda, tanto de erudição em história da cultura, mas também do que é um pensamento que naquele momento estava atrasado, né? Eu era amigo do Tinhorão. Sim, era Tinhorão e Hermínio Belo de Carvalho lado a lado, Hermínio um grande discípulo do Mar de Andrade, né? Mas eu queria saber, Rui, se você como historiador da cultura não está preocupado em talvez está sendo injusto, no sentido de que daqui a alguns anos de repente aparece aí um jornalista que resolva desmistificar a Ipanema de Rui Castro e dizer, ah, não é aquilo tudo, parece que todo mundo era tão feliz, você leu Ela é Carioca, todo mundo namorava, todo mundo pegava todo mundo, era legal, não tinha problema, não tinha alcoolismo, não tinha miséria humana, egoísmo, enfim, jogos de poder, enfim, será que a história da cultura não se dá dessa maneira, essas narrativas culturais não se dão de uma forma, às vezes, um pouco triunfal mesmo, inclusive nos seus livros? Aliás, foi bom você ter citado Ela é Carioca, né? Se você voltar, se você ler, você vai ver as inúmeras histórias de alcoolismo, de dependência de droga, de pobreza, de neurose, de loucura, histórias que terminaram muito mal, isso inclusive me preocupava muito quando eu escrevi o livro, que a quantidade de histórias que terminavam mal, dentro de um contexto em que as pessoas pareciam tão felizes, tão alegres, e no fundo havia um substrato de drama, de tragédia naquelas pessoas, dá uma olhada de novo, você vai ver. Eu vou achar ótimo, se eu estiver por aqui para ver isso, que apareceu uma pessoa que usando fatos, que é o material com o qual eu trabalho, informações, desmonte toda a minha arquitetura, entendeu? Eu vou achar formidável, né? É isso que eu trabalho, eu tento trabalhar com fatos, né? Eu não tenho nenhuma opinião, sabe, a priori, né, sobre Oswaldo, Mário, sobre ninguém, né? Eu tenho opiniões baseadas nas coisas que eu leio deles, né? Então, por exemplo, eu acho que é importante, por exemplo, você ler o que o Oswaldo escreveu sobre antes dos anos 40, né? Esse é o problema, tudo que se escreve sobre o Semana de Ars Moderna e Modernismo se baseia nas coisas que ele escreveu. E a gente sabe que basta ler as coisas do passado dele, você vai ver que ele copidescou tudo, ele alterou datas, né? Por exemplo, a coisa do racismo, ele não pode apagar aquele artigo do jornal Pirralho, que não está em nenhuma das 200 antologias dele, não usa o material do Pirralho, é o artigo dele contra o Jack Johnson, né? Que é o grande boxer negro americano, né? Que é uma coisa impressionante aquilo, entendeu? Eu publiquei trechos daquele artigo na minha coluna na Folha, não pude publicar o artigo inteiro por falta de espaço, e as pessoas leram aquilo, sabe, como se fosse uma coisa normal, por muito menos que aquilo. O Mantero Lobato foi quase que destroçado, né, há alguns anos, entendeu? Então, é o seguinte, se o Oswaldo pode fazer aquilo, né, nós temos que também perdoar o Lobato e vários outros escritores que trataram mal a população negra, entendeu? Se o Oswaldo pode fazer referências, insistentes referências ao Mário, né, como gay e de maneira altamente depreciativa, sabe, também vamos ter que repensar o que acontece por aí, entendeu? Para não falar em outros problemas, né? Então, quer dizer, o João Andrade ficou meio que a infalibilidade do Papa, né? Não se pode fazer nada contra ele. Eu acho também outra coisa, um livro como esse, por exemplo, Serafim e Potegrande, essa aliás aqui é uma edição, é uma das edições que eu trouxe. É, é uma das edições que eu falo, né, que foram feitas em coedição com o Instituto Nacional do Livro, custando na época cinco cruzeiros, num livro normal que custava dez ou vinte, porque é um órgão do Ministério da Educação que estava promovendo, né, o Mário da Silva Brito, diretor da Associação Brasileira, propôs a situação comprar, publicar as obras completas do Oswaldo que estão completamente paradas, né, muitas delas nunca tinham saído da primeira edição, entre as quais Serafim e Potegrande, e, olha ele aqui, e publicou. Agora, veja bem, um livro como esse, né, publicado em 1971 ou 2, você lê, eu relia ele todo ontem, eu tinha lido ele na época, ele já, umas vezes, ano passado, eu relia ele ontem. Você não consegue ler Serafim e Potegrande sem ler a bula, né? Você tem que ler a bula para você saber o que você vai ler. E a principal bula dele, aliás, a primeira importante, foi a do Aroldo, nosso querido Aroldo de Campos, chamado Serafim, um grande não livro, né? Eu gostaria de ler aqui um trecho da bula do Aroldo para você apreciar melhor Serafim e Potegrande. Se a Vera me deixar ler durante dois minutos, eu vou ler, olha aqui, olha aqui. Agora, no Serafim, essa técnica cubista, esse tratamento metodêmico, parece ocorrer no nível da própria arquitetura geral da obra, na macroestrutura, portanto. Cada um desses excertos ou trailers de livros virtuais funciona no plano macro-sintagmático, no plano do arcabouço da obra, como uma alusão metonímica a um determinado tipo catalogado de prosa, convencional ou pragmática, de uso cursivo, que nunca chega a se impor totalmente ao esquema do livro Oswald de Ano, para lhe dar uma diretriz uniforme, mas antes da cena, num processo alusivo e elusivo, com um método literário que poderia ser e que não é. A operação metonímica, ou mais exatamente a sinédope, na fórmula para protótipo da retórica tradicional, vou parar aqui antes que o espectador entre rigor mortes, evidentemente, né, ou seja, é uma, isso, esse texto do Haroldo é o que faz você entender o Serafim Ponte Grande, entendeu? Entender ou não entender. É impressionante. Manoel, tá fazendo...